É a forma como a gente cultiva o nosso cacau hoje no sul da Bahia, que é um sistema que chama cabruca. Não sei se você conhece a cabruca. Eu não conhecia. Não, não. É um sistema, é uma agrofloresta, que é um sistema onde você planta o cacau debaixo da Mata Atlântica. Então você não derruba nenhum pé, nenhuma árvore, absolutamente nada, para poder cultivar o cacau. É lindo. A cabruca é delícia. É lindo. E ela vai contornando ali o litoral, forma um ecossistema maravilhoso e tudo embaixo da Mata Atlântica. É sensacional. Por isso que a gente ama tanto o cacau e o cultivo do cacau. É super interessante. Te convido aí a ir conosco lá no sul da Bahia para você ficar com a cabruca. Que é um sistema de agrofloresta sensacional. E a gente leva a turma da DEMBO, a gente faz as viagens com a turma para a gente ir lá conhecer o sistema, os nossos cultivos de cacau. Hoje a DEMBO trabalha com cerca de, porque esse número varia muito, 250 pequenos produtores de cacau. Fomentamos essa rede, a gente paga até 70% de prêmio sobre o cacau. Então a nossa forma é de incentivar que eles plantem um cacau de qualidade. A gente paga muito mais por esse cacau do que o preço comódio de mercado, para que ele tenha boas condições de sobrevivência no campo. Para que ele continue no campo. Então essa é a nossa causa, o nosso projeto. Temos toda a estrutura lá na Bahia. Ensinamos as pessoas a plantar o cacau também. Então convido a toda vez o nosso projeto. Não é promessa de live? Porque eu quero muito conhecer mesmo. Não é promessa de live? Eu prometo, Tainá. Eu quero muito conhecer. Porque sabe que meu sonho... Vamos. Voltando a ser, eu sou filha dos anos 80, 90 e tinha aquelas novelas. Tinha aquela novela Renascer, que passava, que mostrava aquelas ilhéus, aquelas plantações de cacau. E Marcos Palmeira pisando no cacau. Você lembra disso? Exatamente. Meu sonho é conhecer uma plantação de cacau. Até porque eu tenho muita gratidão por essa planta, né? Tipo, que me traz alegria diária. É. É uma pena, né? Porque é uma região muito sofrida. Pra quem não sabe, um dos piores índices de desenvolvimento humano no sul da Bahia. É uma região muito pobre. Que sofreu muito com a praga da vassoura de bruxa. Nos anos 80, era uma das regiões mais ricas ali da Bahia. Não fiquei sabendo disso. É, teve uma praga e aí... E aí dizimou todas as plantações de cacau. E foi muito sofrimento pra região. As pessoas se suicidaram. As pessoas bebem tudo. Foi trágico, né? Quando a gente tava ali, houve ainda muitos casos dessa época. E agora existe uma retomada dessa região. E com muito orgulho que a DEMBO participa dessa retomada também, né? Que legal. Falando essa cadeia do cacau na Bahia, que é sensacional. E a gente precisa de um cacau bom pra fazer um chocolate bom. Então, a gente começa a melhorar o nível do fruto mesmo. Que andava um pouco esquecido no Brasil. E é uma economia. Se a gente incentivasse a economia do cacau no Brasil, seria muito bom pra todo mundo, né? Acho que a gente tá perdendo um super gancho na economia. Poderia ser um café pro Brasil. Uma potência, né? Uma potência, exato. Porque se tem um solo tão bom pra esse cultivo e esses sistemas agroflorestais, que agora é engraçado, até sigo uma pessoa no Instagram que ele faz... Antônio Agrofloresta, é o Instagram dele. E ele é especialista em agrofloresta no sertão. Então, assim, eu sigo o Instagram dele e eu vejo assim que, cara, às vezes você fala, mas é uma região seca, uma região assim, assada. O cara, com o sistema agroflorestal, você cria um microclima. Então, você traz a umidade, sabe? Exato. A cabruca, ela é super úmida também. Você faz a umidade com esse microclima. É isso mesmo. Que demais. Você cria condições propícias pra cultivo de várias outras plantas e frutas também no entorno. E o Brasil, ele tem terra, né? Ele tem muito potencial pra plantar muita coisa. Basta a gente cuidar. Estamos juntos aí nessa causa pra gente preservar a nossa mata plântica. Porque é tão importante preservar os bichos. É claro. É nos preservar, né? É tipo, o dia que a gente entender que preservar o planeta que a gente vive é nos preservar, talvez as empresas tenham essa mesma visão que vocês têm. Porque eu acho que, assim, já que a gente, às vezes, não pode confiar em governos, né? Os governos, infelizmente, ainda não despertaram pra importância e urgência dessa questão. Então, que a gente tenha uma iniciativa privada. Que a iniciativa privada dê conta, talvez, disso. Que a indústria se desperte e a gente consiga entrar nesse ciclo da natureza sem agredir, né? E que a gente dissemine essa cultura pras pessoas que trabalham nessas empresas e que vão disseminar isso pras famílias que elas trabalham e que a gente dissemine essa conversa pelas empresas. Eu acho que começa por nós, né? Pelas lideranças das empresas começarem a ver isso não como marketing. Porque a gente usa, inclusive, muito pouco isso como propaganda. É verdade, vocês não fazem... Vocês não se apropiam em um da pauta, né? Porque tem, às vezes, uma coisa... Porque pra gente é o mínimo que qualquer empresa deveria trabalhar. Toda empresa deveria trabalhar com esse mínimo de consciência. Pra gente deveria ser o normal. E não deveria ser uma ação de Marte. Pra gente não é uma ação de Marte. É a nossa verdade. É o Dharma de vocês, né? É o fluxo que você está ligado a propósito, está ligado a algo maior, né? Ai, que orgulho estar aqui com vocês, hein? Que linda a nossa conversa. A gente tem muito assunto. Muito assunto. Se deixar, a gente vai conversar aqui até amanhã. A gente tem muito assunto. Mas falando um pouco também, lembrando aqui do chocolate, a gente está numa época aí de Páscoa, né? E qual seria, assim... Você tem alguma lembrança de Páscoa? Uma lembrança afetiva com chocolate de criança? Uma memória de criança? Eu acho que a lembrança mais antiga de Páscoa que eu tenho é quando eu ainda era filha única. Minhas irmãs não tinham nascido. E eu morava num apartamentinho no IAPI, lá em Porto Alegre e tal. Enfim, eu tenho memórias muito doces desse lugar, assim. E eu lembro que eu acordei de manhã e tinha a tal da pegada do coelhinho. A minha mãe tinha feito, né? Com a cenourinha ruída, não sei o que. E aí eu fiquei assim... Essa pegada é inesquecível também. Inesquecível. Façam pegadas para os seus filhos, gente. Façam pegadas. Porque aí eu ficava pensando, mas como que ele vem com uma pegada? Daí a minha mãe falou, é da nuvem. Eu achei tão lindo aquilo. Né? Tipo, lembrando agora. Porque eu acreditei. Ah, é claro. O coelhinho veio pisando na nuvem e entrou aqui em casa e deixou o chocolate para mim. Então, assim, para mim virava, assim, a Páscoa. Porque como eu sempre fui muito apaixonada por chocolate, eu acho que eu gostava mais até do que o Natal. Porque, assim, para mim... É, porque assim, não tem erro, né? O Natal, às vezes, é um brinquedo que, sei lá, ou uma roupa, né? Não dá muito a fim de ganhar. O chocolate não tem erro. Então, assim, para mim a Páscoa era uma felicidade, assim. É. É, mas...